Em Nova Iorque nós descobrimos outro endereço do Carnaval Brasileiro. A trilha sonora aqui é Baiana. Com muito carisma e jogo de pintura, o mestre que veio de Salvador formou um grupo curioso. Sua ração do Dendê não importa o país onde você nasceu. Aqui, sou o Dendê Baiana. A Alba. Oi, tudo bom? É americana. O Carlos. Alegra a todos, quero lá. É brasileiro. E a Sântico. Obrigada. Japonesa. Nós aprendemos coisas e nós aprendemos com a gente. Na sala pequena, os alunos aprendem logo que a alegria baiana pode fazer bem. Saúde. Tocar esta música é como tomar banho. As coisas ruins vão embora. Em Nova Iorque há três anos, o professor Dendê fez da música baiana uma profissão. cobra 15 dólares pela aula. Mas acha que mostrar esse pedaço tão bonito do Brasil, pra gente do mundo inteiro, é algo que não tem preço. Não tem preço, porque quando vê as pessoas chegam aqui no frio, cheio de capote, e aí, se chegar atrasado, me desculpe isso aqui, etc. é um prazer estar estudando para essa galera, para a rapaziada que está perdendo aqui, principalmente para a daaluna brasileira. Música